Vídeo mostra prefeito distribuindo maços de dinheiro a vereadores em Biritiba, Mirim, na Grande São Paulo. Mesa da Câmara caça o mandato do deputado Paulo Maluf, preso há oito meses. Justiça americana condena ex-presidente da CBF a quatro anos de prisão. José Maria Marim é multado em quase cinco milhões de reais e tem outros 13 milhões confiscados. Suspeito de matar corretora na frente do filho na Barra da Tijuca se entrega à polícia. Mulher consegue medida protetiva contra ex-cantor de forró que a agrediu. Morre o terceiro militar baleado em operação no Rio de Janeiro. Dólar comercial tem a sexta alta consecutiva e fecha na cotação mais elevada em 30 meses. Economia brasileira cria 47 mil vagas com carteira assinada em julho. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha que usava motos potentes para cometer assaltos foi presa em Santo André, na Grande São Paulo. Os alvos principais dos criminosos eram celulares e alianças. As gravações obtidas pela polícia mostram que o bando sentia prazer em roubar. Morreu hoje o terceiro militar baleado em confronto com traficantes na operação das Forças Armadas nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. O Comando Militar do Leste orientou os moradores a denunciar ações truculentas na delegacia mais próxima ou pelo canal da Ouvidoria na internet. Um levantamento divulgado no Rio de Janeiro mostra que a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais. São vítimas como a corretora de imóveis executada na frente do filho semana passada. A polícia conseguiu prender um dos suspeitos do crime. Lula do PT e Bolsonaro do PSL aparecem à frente na corrida presidencial, segundo pesquisa do Datafolha. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. No cenário com Lula, o ex-presidente lidera com 39%. Bolsonaro aparece em segundo com 19%. Marina Silva da Rede tem 8%. Geraldo Alckmin do PSDB tem 6%. Ciro Gomes do PDT tem 5%. Álvaro Dias do Podemos, Jair Bolsonaro do PSL, aparece em primeiro com 22% das intenções de voto. Marina Silva da Rede aparece em segundo com 16%. Ciro Gomes do PDT fica em terceiro com 10%. Geraldo Alckmin do PSDB tem 9%. E Fernando Haddad do PT, 4%. Os mesmos pontos percentuais de Álvaro Dinti, 21 de agosto. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. E o grau de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E vamos ao dia dos presidenciáveis. Álvaro Dias teve agenda em Brasília e José Maria Imaral, no Recife. E fez campanha no Tocantins. Bolsonaro, Ciro Gomes e Marina Silva se concentraram hoje no estado de São Paulo para o corpo a corpo com o eleitor. A Justiça de Natal determinou que o cantor Francisco Luciano, que a agrediu a mulher, mantém a distância da vítima. As agressões foram flagradas por câmeras de segurança. A Justiça americana condenou o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, a quatro anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraude bancária e organização criminosa. Marim ainda terá que pagar uma multa milionária e devolver parte do dinheiro da propina. Durante o julgamento, o ex-dirigente chorou. A sentença é... O Senado da Argentina debate, neste momento, se a polícia pode fazer operações de busca e apreensão nos imóveis da ex-presidente Cristina Kirchner. Você vai ver daqui a pouco... As pesquisas de intenção de voto para o governo de São Paulo e também do Rio de Janeiro. A gente volta já já. A mesa diretora da Câmara decidiu cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de caçar o mandato do deputado Paulo Maluf. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado no ano passado por crime de lavagem de dinheiro e cumpre a pena em casa. O prazo para pedir o voto em trânsito termina amanhã. É o direito que eleitor tem de votar fora do domicílio eleitoral. Não é preciso pagar nada, mas o voto em trânsito só vale para as capitais e também para as cidades com mais de 100 mil eleitores. Em instantes, Brasil gera 47 mil vagas com carteira assinada em julho. Imagens mostram o momento em que o prefeito distribui maços de dinheiro a vereadores na grande São Paulo. E você vê aí a nova alta do dólar que fechou em 4 reais e 5 centavos. É a cotação mais elevada em 30 meses. A gente volta já já. O dólar hoje teve mais uma alta e fechou na maior cotação em 30 meses. O consumidor já percebeu que aos poucos os produtos importados ficam mais caros. E vai sobrar até para o pãozinho. O Brasil gerou em julho mais de 47 mil vagas com carteira assinada, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É o melhor resultado dos últimos seis anos. Agropecuário e serviços foram os setores que mais contrataram. Segundo o Ministério do Trabalho, de janeiro até julho deste ano, foram criadas quase 450 mil vagas em todo o país. 20 pessoas foram presas por desvio de dinheiro da Prefeitura de Santa Isabel, na grande São Paulo. Segundo o Ministério Público, o esquema desviou quase todo o orçamento da cidade para a saúde. Nós tentamos entrar em contato com o ex-prefeito de Santa Isabel, Padre Gabriel Gonzaga Bina, mas o celular estava desligado. Donald Trump reagiu hoje às acusações feitas pelo ex-advogado dele. Michael Cohen admitiu ter pago ilegalmente duas mulheres que teriam tido casos extraconjugais com o presidente americano. Vamos aos números da pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. João Dória, do PSDB, tem 25% das intenções de voto. Paulo Skaff, do MDB, aparece com 20%. Márcio França, do PSB, e Luiz Marinho, do PT, estão empatados com 4%. Professora Lizete, do PSOL, e Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, registram 2%. Os candidatos Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, Rogério Shecker, do Novo, e Edson Dorta, do PCO, tiveram 1% ou menos de intenção de voto. Em Pernambuco, sete candidatos disputam o cargo de governador do Estado. Pernambuco tem 6 milhões 570 mil eleitores. E um dos grandes desafios para quem vencer a disputa nas urnas vai ser o combate à criminalidade. E agora uma correção. Paulo Câmara, que você viu na reportagem, é candidato pelo PSB. O Datafolha também divulgou a pesquisa de intenção de votos ao governo do Rio de Janeiro. Vamos aos números. Eduardo Paes, do DEM, tem 18% das intenções de voto. Romário Faria, do Podemos, aparece com 16%. Antônio Garotinho, do PRP, tem 12%. Índio da Costa, do PSD, e Tarcísio Mota, do PSOL, estão empatados com 5%. Pedro Fernandes, do PDT, tem 3%. Marcelo Trindade, do Novo, e Marcia Tiburi, do PT, aparecem com 2%. Os candidatos Deise Oliveira, do PSTU, Wilson, ex-juiz federal, do PSC, Luiz Eugênio, do PCO, e André Monteiro, do PRTB, tem 1%. Bom, por causa do mau tempo, a CBF adiou para 13 de setembro o jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense, que seria disputado hoje pelo Brasileirão, em Chapecó. Já na Copa do Brasil foram definidos os mandos de campo das semifinais. Os jogos de ida entre Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro serão no Maracanã e no Allianz Parque, no dia 12 de setembro. Os finalistas serão conhecidos no dia 26, na Arena Corinthians e no Mineirão. Pela Copa Libertadores, o Santos ficou no 0x0 contra o Independiente, na Argentina. A Confederação Sul-Americana de Futebol investiga se o volante Carlos Sanches foi escalado de forma irregular. Em nota, o Santos afirma que ainda não foi notificado. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.